Vai escuro Llegou, já tens a luz Obrigada 1, 2, 3 e... Olá, Juvinhas! Hoje a gente vai gravar Que tiro foi esse? Pô! Pessoal, deixa o like Inscreve no canal da minha prima Que se chama? O Mundo de Valentina Ela já apareceu com vocês aqui no canal Agora eu vou botar aqui umas musiquinhas E responder um negocinho aqui Tá, tchau Vai, ensaiando 1, 2, 3 e... Calma, tá, comecei, começou! Oi, amiga Oi Comecei, o tempo tá passando Vai Oi, amiga Tudo bem? Que tal se a gente ir pra frente da Jojo? Ah, mas cuidado Que na rua tem um ladrão Tiro, né? Eu sei A gente mora no Rio de Janeiro Mas... Sim? Hã? Olha ele a vizinha falando É a festa da Jojo! Figa! Meu Deus Vamos! O que é isso? Não, não, não Olha o tamanho no final do lugar Não deve ser nada O que é isso, amigo? Não sei Amigo O que é isso? O que é isso? Que tiro pra esse que tá amarrado Samba, na cara da inimiga cai Samba, desfila, cai da amiga Cai samba, na cara da inimiga Cai samba, desfila, cai da amiga Que é contante de calça, que é samba de pinta Que é contante de calça, quem olha o nosso pão de pinta